Informação, entretenimento, fotos e bom humor. Acesse altinhoshow.com.br Estamos aqui com Glorivaldo de Barros, secretário de educação, e ele tem promovido há três anos o Arraia das Escolas Municipais. Glorivaldo, como é promover há três anos já uma festa tão bonita como esse o Arraia das Escolas? Mas eu comento o seguinte, que o Arraia das Escolas já virou uma tradição, porque já é o terceiro ano. É o momento em que a gente envolve comunidade, envolve escola, envolve a família, porque todos participam direto ou indiretamente. Seja apoiando os filhos, sejam vindo assistindo, sejam os professores que se empenham nesse trabalho. Então é algo gratificante. A gente fica nessa expectativa durante todo o mês, porque a gente sabe que é um trabalho gratificante, que é um trabalho árduo, né? É a culminância de um projeto que visa não só trazer as apresentações, mas trabalhar em sala de aula a cultura nordestina e não deixar morrer essa riqueza tão grande que é a nossa tradição, que é o forró, que é o autêntico forró, que são as festas juninas em geral, não é isso? Quantas escolas participaram este ano? Olha, este ano, apenas três. Por quê? As escolas do espaço rural, elas comemoram com seus alunos e fazem a comunhão, sei lá, porque tem toda uma logística, a questão do transporte. Então a gente pegou, colocou esse ano, apenas as escolas da cidade, que tem um público de alunos maiores, a partir de cinco, seis anos. E foi uma experiência que deu certo. E já estamos estudando de ano que vem, ampliar e já trazermos a creche Maria do Carmo de Laça também para participar. Então a gente já convida para o próximo ano curtir mais um Arraiá. Com certeza, a gente convida e eu quero agradecer a toda a imprensa que esteve aqui presente, representada através do pessoal do Altinho Show, de você, Dani, de Jair, agradecer ao governo municipal, na pessoa do prefeito Orlando José, por esse empenho, por essa dedicação, por abraçar os projetos que a educação visa, elabora e executa no nosso município. Então é isso que faz com que a gente se sinta cada vez mais motivado a trabalhar e em busca de uma educação melhor e de qualidade. Porque é assim, aqui não é apenas dança, não é apenas música, mas também é uma aula diferente. Os nossos alunos, eles aprendem vivenciando e praticando aquilo que é da raiz e que está no sangue, que é vivenciar a cultura nordestina. Estamos agora com o Cleiton, que ele é o coreógrafo da Socorro Drilha. Cleiton, três anos já à frente da Socorro Drilha. Nesses três anos, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, ou se você enfrentou alguma dificuldade para fazer, para coreografar esses alunos lindos? Como a gente trabalha com o público, que é alunos, algumas vezes a gente tem alguns entraves da responsabilidade, compromisso, mas quando a gente vai trabalhando com um jeitinho, a gente consegue chegar ao objetivo. São quantos alunos que você coreografou? 24 alunos. A gente observa que tem de várias idades, né? Exatamente, é uma variedade muito boa, porque a quadrilha, por ser algo nosso, né, do nosso Nordeste, da nossa região, atrai do pequeno ao grande. Isso é muito bom, porque a gente pode perceber que na dança, na coreografia, as músicas que a gente conhece dos nossos tempos, o pessoal dança muito bem, o pessoal entra no embalo e é uma coisa muito gostosa de se ver. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado a vocês também. Orlando, você cada vez mais resgatando a tradição nordestina. Com a sensação de, já pelo terceiro ano, já apresentar esse belíssimo trabalho? Sensação de dever cumprido, né, o terceiro ano, que a gente deixou um dia exclusivo para a apresentação das quadrilhas da Rede Municipal de Educação. E cada ano a apresentação fica mais bonita. Eu quero aqui agradecer ao secretário Glorival, a todas as pessoas envolvidas, a todos os alunos, todos os professores, né, e os quadrilheiros, as pessoas que embelezaram esse evento. É o terceiro ano com muito sucesso e para o ano, se Deus quiser, tem de novo. Quer dizer que para o ano tem de novo? Com certeza, com certeza. Enquanto a gente estiver na gestão, todo ano vai ter a valorização da cultura nordestina e usando a Rede Municipal de Educação para divulgar isso aí. Parabéns pelo trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado.